Olá meu povo, bom dia a todos e bom dia a todas. Eu sou Leo Osmar, eu pertenço ao povo Terena, aqui do Mato Grosso do Sul. Moro na terra indígena Cachoeirinha, no município de Miranda. Sou biólogo, sou ativista ambiental, sou agricultor e também sou membro da organização Caianás. Sou mestre em desenvolvimento local em contexto de territorialidade. Atualmente sou discente do programa de doutorado em epidemiologia, equidade e saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz. E também atuo como professor do componente curricular de etnociências do Centro Estadual de Formação de Professores Indígenas. Estou aqui ao lado do nosso doutor tradicional. Estamos aqui num clima ameno, o tempo está chuvoso e a lua também está em lua cheia. E o que pra gente indica que é o momento apropriado, dentro do nosso calendário agrícola tradicional, um momento apropriado para plantio. Então vou passar agora para o nosso doutor também se apresentar. O que é o nosso doutor? É, e o que é o nosso doutor? e na mesma coisa que eu coloco aqui, a gente ali, e aqui tem uma coisa de sangue, mas não tem uma coisa de sangue, mas não tem um problema da água. Bom, então o nosso doutor tradicional se apresentou, vou traduzir para vocês, ele é o Alípio Vieira, do povo Terena, Coixumoneti, Xamã, uma liderança espiritual tradicional do nosso povo e ele apresentou para vocês os equipamentos, os instrumentos que ele usa para realizar suas manifestações ritualísticas, xamanísticas e ele está dizendo que sempre está à disposição para curar as pessoas, para afastar o mal da aldeia, de quem precisa, inclusive de vocês também. Como o nosso tema é educação e diversidade, eu escolhi gravar esse vídeo aqui ao lado de um fogão a lenha, em torno de um fogo, que é também um espaço onde acontecem os processos de ensino e aprendizagem do nosso povo. Enquanto a gente grava o vídeo, nós estamos tomando um mate medicinal tradicional do nosso povo, que está com uma casca de uma árvore maleitosa, que é indicada pelos nossos xamãs para curar algumas enfermidades. Então, para tratar dessa temática, educação e diversidade, educação terena, é importante que a gente aborde a espiritualidade, o território e a natureza como componentes fundamentais do processo de educação do povo terena. A gente tem um amigo na Kurzini, que se transforma para um homem mundial. O único que é importante é que o homem nenhum, mas normalmente é a um manager, o homem alemão, ganou um ser gatilmente de uma árvore. O homem buyingenos que tram 근데 muito VMware e coisas or extensão como jestlos, para ter agоды de uma vez que muitas pessoas acham, os seres humanos Exactly and Para os paises, para o que os paises de reivindicante ou para aseis, paises de gravação de žiões, e.g. a.s e.g. a.s. A.s. B.S. B.S. Os paises de reivindicante ou para o 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 para. E aí, nós vamos ficar com a palavra, Então, a nossa liderança espiritual está dizendo que ele é vinculado também à organização Caianás e desempenha atividades e ações na mata com os nossos jovens, com as nossas crianças para ensinar elas a preservarem a natureza, preservarem o território e preservar a mata. Então, ele faz esse trabalho para que as crianças e jovens conheçam as plantas e para que elas servem em suas utilidades medicinais. Então, esse é um papel que ele tem desempenhado dentro da organização Caianás. O senhor Lipe está agradecendo. Obrigado a vocês por nos ouvirem, por nos assistirem e ele espera que vocês tenham aprendido um pouco da nossa cultura e que vocês também valorizem esse povo e defendam também esse povo e respeitem o nosso modo de vida. Como vocês devem ter percebido, a educação terena é um sistema muito complexo e esse é um grande desafio quando a gente busca implementar isso dentro de uma estrutura burocrática de Estado e isso perde toda a sua complexidade. Então, esse é um grande desafio que nós temos hoje no âmbito da educação, de efetivar uma educação terena mesmo, de fato. Agora a gente vai encerrar aqui com um cântico tradicional, um cântico ritualístico de agradecimento por esse momento. Obrigado a todos vocês, espero que a gente tenha contribuído de alguma forma. Como é perceptível, as dimensões território, espiritualidade e natureza são dimensões que perpassam todo o processo de ensino e aprendizagem no âmbito da educação escolar terena. Estamos no âmbito da educação escolar que estão vivendo na educação de sábio, o sábio da educação de estes tempos, os animais que vão entrar com a educação do nosso trabalho, escolar como esses pais, eles não investem em ropação, os pais e os paisderam enferma na educação de sábio. Eles viram no âmbito da educação, eles viram nos seus cairos, nos amores. Por isso, nos amores será bem sucedido, nos amores e nos amores estão com a parê, por isso é muito importante. Nós estamos vivos ao longo do nosso caminho, e nós estamos vivos em Hállona. Como o Alípio está dizendo aqui, a educação terena acontece muito cedo, acontece à beira do fogo, em volta do fogo, acontece na roça, onde as crianças aprendem as fases da lua, o período apropriado para o plantio. Então a roça é um espaço de liberdade, de convivência, de aprender a conviver em comunidade, a mata também é um outro espaço. Então a educação terena acontece em vários momentos, em vários espaços, desde muito cedo, o que é um grande desafio.